No vídeo de hoje nós vamos ver um exemplo daquilo que eu vivo repetindo aqui no canal. O método proposto por Allan Kardec não foi aplicado no movimento espírita brasileiro. Nós aqui no Brasil não aprendemos a fazer espiritismo com Allan Kardec. O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é algo que não se faz mais exatamente porque Allan Kardec deixou de ser a referência. Nós não temos mais Allan Kardec como referência de prática espírita. Vejamos o que é que nós temos aqui no artigo Jobar e os médiums mercenários. O artigo é longo, mas eu quero ler apenas o início que é exatamente o contexto dessas comunicações que Allan Kardec provoca a partir do estudo que ele desenvolve exatamente pelo que ele coloca aqui no início. Um notável exemplo de concordância. Vejamos então o que o texto nos diz. Eu só quero aproveitar aqui logo o início para pedir para você curtir esse vídeo e para você deixar aqui o seu comentário e também para você se inscrever caso não seja inscrito. Quando você curte o vídeo, quando você comenta, você colabora para que esse vídeo chegue em outras pessoas que de repente possam se interessar por esse tipo de estudo. Vejamos aqui o que é que o texto nos diz a partir do contexto que é explicado. Uma sonâmbula médium que pretende ser adormecida pelo espírito do senhor Jobar dizia ter recebido dele uma comunicação dirigida a um outro médium ao qual aconselhava cobrar as consultas dos ricos e dá-las gratuitamente aos pobres e aos operários. Então nós temos uma mulher dotada de sonambulismo médium que supostamente repassava a comunicação do espírito de Jobar a fim de orientar um outro médium para que esse outro médium cobrasse pelas consultas, mas cobrasse apenas dos ricos. Essa cobrança dirigida apenas aos ricos tinha por finalidade voltar essa arrecadação, dirigí-la para os pobres e para os operários. Aqui dentro desse artigo, eu quero abrir aqui um parênteses logo de cara, aqui Allan Kardec desenvolve vários questionamentos. Esse artigo por si só já entrando no mérito aqui do assunto, dos médiums mercenários, a partir dessa questão que se levanta de cobrar dos ricos para auxiliar os pobres. Essa questão levantada aqui por Allan Kardec e por ele debatida casa muito com aquele vídeo que eu fiz relativo à exploração do Espiritismo. Porque como vocês podem perceber, aqui nós temos exatamente a ideia que eu coloquei naquele vídeo lá, de que os fins justificam os meios. Portanto, nós vamos cobrar dos ricos porque nós temos a intenção de, com essa arrecadação, ajudar os pobres. Ou seja, o fim é nobre, portanto, esse fim justificaria os meios. Essa questão é colocada aqui. Eu entendo que há muita reflexão para ser desenvolvida em cima disso, mas com certeza a gente vai fazer isso em outro momento. Vamos fechar o parênteses por aqui e continuar a leitura. O Espírito lhe traçava o emprego do seu dia, sem poupar elogios às suas eminentes faculdades e à sua alta missão. Tendo uma pessoa levantado dúvidas sobre a autenticidade dessa comunicação, e sabendo que o espírito do Sr. Jobar se manifesta frequentemente na sociedade, pediu-nos que a submetêssemos a um exame crítico. Então, qual é a abordagem? Fazer um exame crítico para comprovar a autenticidade dessa comunicação que supostamente a médium sonâmbula estava repassando a mensagem com esse cunho, esse conselho para que a consulta fosse cobrada dos ricos, somente dos ricos, a fim de auxiliar os pobres. E aí, o que Allan Kardec faz? Para mais segurança, dirigimos imediatamente estas simples palavras a seis médiums. Tende a bondade perguntar ao Espírito do Sr. Jobar se foi ele mesmo que ditou à Sra. X, em Sonambulismo Magnético, uma comunicação para outro médium que ele aconselha a explorar a sua faculdade. Eu teria necessidade dessa resposta para amanhã. E aí Kardec conclui, Tivemos o cuidado de não preveni-los desta espécie de concurso, de sorte que cada um se julgou o único chamado a resolver a questão. Olha que exemplo interessante, como eu dizia no início, de algo que não se faz mais. Médiuns foram encarregados de fazer o questionamento, de evocar Jobar, importante que isso fique claro, e, a partir dessa evocação, questioná-lo a respeito da sua participação numa possível comunicação através de uma médium sonâmbula. Vejamos como a pergunta, inclusive, circunstancia bem o fato de ser um sonambulismo magnético, etc. Explicando, inclusive, que a comunicação, suposta comunicação por ele dada, tinha o objetivo de fazer com que a consulta fosse cobrada apenas dos ricos. Então, perguntem para o espírito do Sr. Jobar se ele realmente disse isso através dessa pessoa. E aí, como nós vimos, os seis médiuns foram orientados sem que outros soubessem que também estavam colaborando, ou seja, cada um achou que iria resolver a questão sozinho. E aí eu chamo a atenção para algo importante. Vejamos, esses seis médiuns fazem parte da sociedade, mas, obviamente, eles não receberam essas comunicações lá. Se eles não sabiam que outros médiuns iriam fazer o mesmo questionamento para o espírito, ou seja, evocar o espírito e fazer a pergunta, eles fizeram isso isoladamente, em locais diferentes. E aí eu presumo que cada qual fez a sua respectiva reunião íntima, cada qual fez a sua respectiva reunião familiar. Terminada a sessão, Kardec chama eles ali no canto e diz, olha, vem cá, aconteceu isso, mais tarde faz a evocação do Jobar, pergunta para ele e traz amanhã. Aliás, eu comentei que não foi na sociedade, de fato não foi. O texto vai nos dizer que as comunicações foram recebidas em seis locais diferentes. Então, nós temos médiuns que fazem uma evocação e realizam pergunta para o espírito. E outra, para deixar claro aquilo que vivem repetindo a partir daquele argumento falacioso. Ah, só Allan Kardec fazia. Isso é falso, isso é mentira. Nós estamos vendo aqui médiuns da sociedade operando as evocações, dirigindo as perguntas. Então, essas reuniões, elas ocorreram em locais sem controle de Allan Kardec, sem a participação direta dele. Então, diante da comunicação recebida, nós aprendemos, Allan Kardec, a partir dessa postura, a ter uma iniciativa que passa longe de ficar de braços cruzados, porque, afinal de contas, o estudo se faz necessário. Seja nesse caso relativo a uma prova de identidade, seja em qualquer caso, como nós já discutimos aqui no canal ao longo de vários vídeos, seja nos casos em que os espíritos dizem coisas que entram em contradição, que, de repente, chocam o bom senso, que tem o aspecto de fantasia a partir da novidade que ele traz, ou que, de repente, nos pareça suspeita, simplesmente algo duvidoso que não ficou bem esclarecido. Tudo isso é motivo para estudar com os espíritos aquilo que eles disseram. Quando a gente abre mão desse nosso papel, nós estamos descaracterizando o Espiritismo a partir do seu duplo caráter. Quando nós abrimos mão dessa iniciativa a partir de uma postura excessivamente crédula, excessivamente confiante, numa proteção que nos garante de tudo, nós estamos abrindo mão do exercício intelectual que é estudar com os espíritos. E é claro que você que estuda Allan Kardec, que está familiarizado com essa postura, nesse momento você traz à lembrança, você passa em revista várias comunicações, várias obras que você entendia, sim, mereciam ter sido estudadas a partir daquilo que foi dito. Quantas comunicações, quantas obras circulam por aí com afirmações duvidosas, com afirmações que chocam o bom senso, com afirmações que entram em contradição com aquilo que Allan Kardec já havia investigado. Então, de repente, essas obras circulam, elas são divulgadas, mas a gente pode dizer com certeza que elas não passaram por esse estudo orientado por Allan Kardec. De maneira geral, os espíritos aqui no Brasil, para a gente entender bem o que acontece, os espíritos dizem o que querem e fica por isso mesmo, ninguém vai atrás de estudar com eles, o porquê eles disseram aquilo que eles disseram. E aí a gente pode ilustrar aqui, de forma mais direta, só a título de exemplo mesmo, a gente pode colocar aí como grandes representantes, digamos, dessa maneira de produzir conteúdos sem o controle proposto por Allan Kardec, as obras do espírito André Luiz, as obras do espírito Emanuel, só para restringir aqui a esses dois que, digamos, se destacam exatamente pelo volume de conteúdos produzidos, mas que nunca foram submetidos a nenhum tipo de controle dessa natureza. O controle proposto por Allan Kardec. Quem quer adotar Allan Kardec como referência, deve levar em conta essa maneira de fazer espiritismo, como nós temos sempre repetido aqui no canal. Vamos voltar ao texto, só para encerrar a leitura, que nos diz o seguinte, contamos com a elevação do espírito do senhor Jobá para se prestar à circunstância e não se ofender ou se impacientar com essa pergunta que lhe devia ser dirigida quase simultaneamente em seis pontos diferentes. Então, fica claro, como eu disse, que isso não ocorreu na sociedade. E aí é dito, no dia seguinte recebemos as respostas abaixo, as quais fazemos acompanhar algumas reflexões. Portanto, é dessa forma que Allan Kardec encerra aqui o início do artigo. A partir daí, ele lista as comunicações recebidas e ele desenvolve vários comentários em cima daquela ideia de que os fins justificam os meios. Mas isso é coisa que eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu volto a pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar aqui o seu comentário. E, eventualmente, também eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, claro, com pessoas que você entende e, de repente, possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Beleza? É isso, então. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho